Hoje eu plantei aqui seis sementes de melão São Caetano, niagori, né? Aqui eu plantei abóboras de moita, aqui umas sementinhas que veio lá. Hoje eu vou plantar esse quiabo vermelho aqui, ó, aqui nas beiras da minha horta. Vou semear aqui no meu canteiro aqui que foi feito, né? Tá bem batidinho, ótimo pra plantar. Deixa eu mostrar pra vocês o que que eu vou semear. Esta aqui que eu já semei uma vez é ótima, muito boa. Esta couve rabana branca. Esta couve rabana roxa. Esta mostarda de Pequim. Essa mostarda cami. Essa couve na beira aqui que também é uma delícia. Deixa eu pegar aqui que eu caio. Só um pouquinho, amiga. Olha, essa vermelha aqui também vou plantar, que eu já mandei pra várias pessoas, né? E essa verde que também eu vou plantar. Olha a minha horta depois da chuva, olha. Tá ficando linda, maravilhosa. Então, eu vou plantar também dessa aqui, ó. Que é a couve na beira mudimizuna. Muito boa também. Então, eu vou semear um pouquinho de cada uma. Depois, até os canteiros, outros canteiros ficarem prontos. Aí, já está boa pra replantar. Então, bora lá. Olha aí. Semeei um pouquinho de cada, ó. Quando nascer, eu mostro pra vocês. Depois, a gente replanta, vai tirando as folhas, vai comendo, né? Fica maravilhosa. São deliciosas. E aqui, é o meu plantio de almeirão, que eu já falei pra vocês, de alface. Comecei a limpeza da horta, né? Tiração dos matos, ó. E com a chuva, o mato. Cresce, planteia sementes do quiabo vermelho. E aqui, a plaquinha, olha. Como pega bichinho. Aquelas plaquinhas que eu comprei pra... Pega uns bichinhos bem miúdiquinhos. Tá vendo que a gente nem enxerga, ó. De tão miúdinho que eles são. Isso aí tudo é praga. Que vem pra cá, ó. Então, é assim, a gente tem que cuidar. A horta, a gente tem que ficar o tempo inteiro cuidando. Hoje mesmo, eu cheguei aqui. Tô catando os matinhos daqui, né? Achei quatro lagartas na preta, comendo. Então, você tem que cuidar. Se não cuidar, os bichos comem. Olha lá. Minha horta ficou bem grandona. Linda, maravilhosa. Beijo a todos. Espero que vocês gostem. Compartilhe da página vovóveira.